Eu conto do TDAH, que naquela época, né, fazia 36 anos, então não tinha diagnóstico, não tinha nada do tipo. Então eu sofria bullying dos próprios professores, assim. Eu sempre comento sobre a beleza das pessoas, né? E eu tava falando com as meninas, falei assim, gente, a Lara tem essência clássica, né? Você tem a essência, a sua essência de beleza clássica. E tá tão alinhada com a sua profissão, porque tá muito alinhada. Porque a gente tem, eu acho que a professora tem que ter esse ar empático, né? E pra mim, eu fico até um pouco emocionada de fazer essa live com você, porque é uma profissão que eu fico emocionada de verdade. Ai, linda! É uma profissão que eu admiro tanto e que pode influenciar tantas pessoas, sabe? E pra mim é um prazer e é algo surreal. Tá fazendo uma live com uma educadora da língua portuguesa. Principalmente pra mim, que já tive tantos conflitos com professores, assim, traumas mesmo, sabe? Na infância. E é muito lindo ver uma pessoa que tem esse amor em passar conhecimento de uma forma tão clara e elegante como você faz. Eu fico emocionada de verdade, porque é lindo, é lindo o seu trabalho. A gente vê pessoas que são extremamente inteligentes, mas nem todo mundo sabe passar o conhecimento de uma forma que acolha E que, de fato, ensine, eduque a pessoa, né? Pra ela querer beber daquela fonte. E você faz isso com tanta graça. É lindo. Eu sou admiradora de verdade. Pouvi, Rê, como foram suas experiências com os professores que te fizeram mal? Por conta do TDAH, que naquela época, né? Vou fazer 36 anos. Então, não tinha diagnóstico, não tinha nada do tipo. Então, eu sofria bullying dos próprios professores, assim. Era muito pesado. E eu tive uma relação muito de medo, sabe? Aluno, professor, era uma... Eu não gosto de usar essa palavra, né? Era um relacionamento tóxico. Mas era, um pouco. Mas era. Era. Então, eu sempre tive esse medo, assim, sabe? Esse receio de perguntar. O professor sempre estava muito distante de mim, a ponto de eu ter medo de perguntar. Então, esse acolhimento, eu acho extremamente necessário quando você se propõe a ensinar, né? E eu acho lindo a forma como você faz isso. Porque existem várias formas de você ensinar. Uma é constrangendo e a outra é acolhendo, né? Exato. Concordo 100%. E é engraçado que esse tipo de postura de um professor, eu só comecei a ter essa perspectiva de como ela impacta e pode ser trágica para a vida do aluno não tem tanto tempo, por incrível que pareça. Porque a formação dos professores, dos profissionais, vamos ser sinceros, dos médicos, dos advogados, no Brasil é eminentemente tecnicista. Então, não existe essa abordagem pedagógica humana de olhar para o ser humano e tratá-lo como ser humano e analisar essas dificuldades. Ela não é tão bem feita, assim. Então, os profissionais entram fundamentalmente despreparados para lidar com isso, com os alunos. Basta que a gente pense, por exemplo, que se entra um aluno com alguma necessidade especial, por exemplo, um aluno cego, um aluno surdo, o professor não tem ideia de como lidar. Ele não tem ideia, ele entra em pânico. Se não houver um mediador ali, ele não sabe o que ele faz. E quer dizer, é algo com o qual... Vou pegar até outras questões, como é o TDAH e como é a dislexia, por exemplo. E são questões que deveriam, para as quais o professor deveria estar pelo menos um pouco preparado. Não estou falando que ele deva ser, assim, um experto em tudo isso, não. Mas pelo menos um pouco de preparo ele haveria de ter, sabe? E aquele professor que tem esse tipo de preparo, ele desenvolveu sozinho durante a vida, geralmente. Pela experiência. O que é muito ruim. O que é muito ruim. Então, eu entendo perfeitamente sua dor, sabe? E que bom que a gente pode falar sobre isso aqui. Exatamente. As nossas experiências nos ajudam a ser mais empáticos e a também mudar esse conceito. Porque a gente hoje consegue falar sobre isso e mudar a percepção, né? Para que outras pessoas não venham passar por isso também. Uma coisa boa na internet é essa ampla comunicação, né? Esse fácil acesso à informação e à experiência de outras pessoas que nos agregam em termos de saber mesmo como foi a experiência de outra pessoa e fazer diferente. Mas, por outro lado, a gente está vivendo uma era muito confusa, né? Eu trabalho com internet há 11 anos e é impressionante como as pessoas não sabem interpretar textos. Não importa o quão clara você tem de ser, as pessoas estão tendo essa dificuldade. E aí eu me pergunto. Você acha que a era tecnológica piorou a comunicação e a interpretação das pessoas ou apenas trouxe à luz? Deixou claro esse problema? Eu acho que apenas trouxe à luz. Eu não acho que a internet por si só... É claro, é multifatorial, né? Assim, todas essas questões muito complexas da sociedade têm mais de um fator envolvido. Então, claro que para algumas pessoas o uso pode ser tão excessivo e tão mal feito que ele pode, de fato, piorar a qualidade da comunicação. Por exemplo, crianças que crescem sob uma exposição exagerada de internet tendem a ter problemas de fala, tendem a ter problemas de comunicação e sem dúvida. Mas me parece, Rê, um problema mais ligado a essas gerações que estão crescendo com a internet agora. Agora, pessoas como nós, que não tem nem essa desculpa, nós não crescemos com a internet, então a internet não... Se hoje nós temos problemas de interpretação de texto como adultos, na posição de adultos, isso não é culpa de uma internet que danificou o nosso cérebro durante nossa infância e adolescência. Não tinha isso. Então, o que a internet faz hoje para os adultos é amplificar, é deixar evidente, deixar visível esse problema seriíssimo que é de interpretação. Sabe que quando você me disse para falar sobre interpretação dentro do Chique, eu falei, gente, a Renata, se ela soubesse o tamanho do trabalho que ela vai exercer socialmente, assim, o tamanho da influência, do bem que ela vai fazer, de fazer as pessoas falarem sobre isso, porque é uma coisa muito impressionante, Renata. E o que acontece? A nossa educação é de uma qualidade péssima no Brasil. Mas, assim, é péssima. E isso não é uma opinião, não é assim, ah, eu acho que ela é péssima. Ela é constatada, é um fato, para você ter ideia, e toda vez que eu falo esse número, eu já falei várias vezes e ele me assusta. Nós temos no Brasil hoje só 12% da população que tem o que a gente chama de nível de proficiência no domínio da língua portuguesa. O que é o nível de proficiência? Significa pessoas que dominam razoavelmente bem a língua. Elas conseguem se virar. Então, por exemplo, elas leem... 12% 12% 12%. Então, elas leem, por exemplo, uma reportagem, elas sabem falar, ó, o tema principal é esse, o principal argumento é tal, o autor é favorável a tal coisa e contrário a tal coisa. 12%. O resto, 8% de analfabetos, totalmente analfabetos, 33% de analfabetos funcionais. Então, somando analfabetos com analfabetos funcionais, nós temos quase 40% da população e o resto, mais ou menos. Esses índices são índices oficiais do INAF, que é o Índice de Alfabetismo Funcional do Brasil. Então, quando a gente vê que tem 12% da população, isso não pode ser um problema de internet. Porque outros países também lidam com internet. Internet é um fenômeno que acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É um problema fundamentalmente educacional. Nossa educação é cataclísmica. Não é uma questão de o professor ganhar mais. Porque, às vezes, a gente fala, ah, mas é porque a profissão não é valorizada. Infelizmente, não é verdade. Porque, muitas vezes, os professores, na maior parte das vezes, na verdade, são mal capacitados, embora bem intencionados. Então, você vê que o cara, ele está bem intencionado. Ele quer, a professora quer fazer, mas a formação dela, tanto técnica como humana, não é uma formação que permite ser ela uma excelente professora, sabe? Não estou dizendo que seja culpa dela, tá? De jeito nenhum. Estou dizendo que é culpa de um sistema. Todo errado. Rê, a gente tinha que implodir e começar de novo, sabe? Para mudar, ó, vai demorar demais. Tchau, tchau.